O que é o Marcos? Olha a roubada de bola, chegou o Romero, pode até bater no gol, vem o tiro, Marcos! Lá vem o Lodeiro para a cobrança. Bola alta lá para o meio, Dario, no desvio, Marcos! Quates, o zagueirão de cabeça foi lá no alto, o Marcos pega quase em cima da linha, você está revendo. O cruzamento do Lodeiro, houve o desvio, a bola vai para fora! Olha o Marcão lançando para a entrada, a Dario mergulha o Vitorino, a bola fica por ali, vem brigar o Robina, dominou, Cleiton Xavier para a Keystone, de letra dominou, vem a batida, para fora! Um toque espetacular do Diego Souza, de letra ali de calcanhar, você vai rever depois que o Robina domina a bola. Cleiton Xavier, olha o toque do Diego, que beleza! E aí o Keystone bateu cruzado e o Robina chegou um instantinho atrasado. Anilu passou, Marquinhos olhou, preferiu trazer para o meio, fez o corte, abriu o espaço, lá vem a batida, Munhoz faz a defesa. Cleiton Xavier, puxou para o pé direito, tentou a jogada na entrada da área, Keystone voltou, Diego Souza batida! Gol do Palmeiras! Diego Souza, o foguete do sete do Palmeiras! Palmeiras 1 a 0 no Nacional! Aí o Oscar Morales, vai se aproximando ali da intermediária, lançou de pé esquerdo, Alho Garcia! Gol do Nacional! Santiago Garcia empata o jogo no Palestra Itália! Na marca de 35 minutos, um Palmeiras, um Nacional! Robina e Diego Souza lá na entrada da área, ele prefiro voltar tudo para o Pierre. Tem espaço até para o tiro, bonito corte para cima do Garcia, a enfiada de bola, dominou o Diego Souza, girou o corpo, a batida, um desvio, Munhoz! O Carlos vai para pegar a bola! Pierre, lá na direita, Marquinhos, olhou para o meio da área, vai encarar a marcação do Romero, buscou a batida! O foguete do Marquinhos, a bola foi para fora! Agora falta em cima do Gilmar! Pode ser a última chance aí do Palmeiras, vai todo mundo para dentro da área! Aqui na arquibancada, muita gente pediu para o Marcos ir também, só que o Marcos não vai! O resto está todo mundo indo lá para dentro da área! Que está expulso de campo agora, o jogador de número 17! O Bruno, que entrou agora, nem pegou na bola! Está expulso de campo o Bruno! Neste momento, que é a parte da área de acordo com o fogão! Nós temos uns uns derroças lançados para o campo do Sauc vãochlaghe, num momento que é onde nós examinamos o barco, e你說, ou seja, em média dois para o corpo de Down 4 mil장을 cump 반 representative para o Flávio! A tragic questo punto, que eles entendam o que não podueremos espressinhos de campo!